Aí galera, cuidado pra você não cometer esse erro aqui no 8 quadrado, ó Olha como é que ela tá passando pertinho do cone Chega ali e ela usa o freio, ó Então você tem que abrir, igual ela tá abrindo esse cone Olha como é que ela passa tão longe desse cone E desse aqui ela passa perto, ó Chega aqui, ó, ela tá usando demais o freio, olha lá Ligoso desequilibrar e acabar pôndo o pé no chão Então o que você tem que fazer? Abrir mais o cone Passar mais aberto no cone do meio, principalmente Olha lá pra você ver mais uma vez, ó Abriu, aqui ela tá passando muito perto Abriu demais lá, ó Isso que tem que fazer, ó Abrir ali, ó Abriu Agora nesse momento ela tem que abrir e jogar pra lá, ó Mais aberto, pertinho da faixa Ela tá passando pertinho do cone, ó Aí chega aqui e ela usa o freio Então a dica é essa Abrir mais pra você ganhar espaço e passar no meio do cone aqui, ó Então vamos lá pro início do exame, ó Começou no cone, ó Abriu mais aqui, ela tá fazendo certinho Tá jogando próximo da faixa, ganhando espaço Passando no meio do cone o outro, ó Abriu Bacana, perfeito, tá vendo? Posiciona mais a direita pra virar a esquerda Mais a direita, vira a esquerda Mais a esquerda pra virar a direita Isso mesmo Aqui também tá legal Olha lá Como é que ela tá mais posicionada a esquerda pra virar a direita, ó Legal, ó Agora posiciona lá na direita Pra virar a esquerda, ó Isso Vamos lá, ó Sempre olhando o final da reta Virou Aqui ela tem que abrir um pouquinho mais, ó Fechou um pouquinho ali, mas não passou na faixa Tá valendo Agora a gente vai abrir bem a curva do oito Esse oito dela tá perfeito Olha como é que ela abre ali, ó Vai abrindo, ó Pegando o ângulo maior da curva Olha lá, o lado maior da curva, ó Tá vendo? Vai jogar um pouquinho mais pra direita Pra pegar o lado maior, né? Pra curvar a esquerda A mesma coisa lá do labirinto, ó Abriu Agora vai posicionar mais a esquerda E vai entrar na curva do cone, né? Isso aqui é o oito quadrado Olha lá, pra você ver, ó Abriu Aqui ela tá usando o freio Porque ela tá passando muito perto do cone do meio Igual eu falei anterior Então aqui tem que abrir mais Joga ela pertinho da faixa, ó Que aí você consegue virar no meio de um cone ou outro Ganhando espaço Não vai precisar de usar o freio E vai fazer passando longe dos cones, tá? Aqui ela tem que melhorar um pouquinho Agora vai reto Posiciona mais a direita Pra virar a esquerda Já olha no final da reta Tá vendo, ó Agora ela abriu Passou da esquina e vira Olha no final da reta Pra não perder o equilíbrio Acelerou Colocou a segunda marcha Soltou a embreagem Agora o que ela vai fazer? Apertar a embreagem Reduzir E já parar com a primeira marcha Agora vamos fazer a arrancada da moto Acelerando Abriu um pouquinho da folga Acelerou mais E arrancou bacana Tá vendo? Agora vai passar na prancha Acelerou 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 Pra ganhar equilíbrio Ótima passagem Seta pra direita Parou Desceu o pé Cuidado pra não arrastar o pé Top demais Valeu galera Tchau 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 Tchau